Duas turmas, quase 50 diplomatas, a formatura do Instituto Rio Branco marca o dia do diplomata, celebrado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono e responsável pela modernização da diplomacia brasileira. O Itamaraty, como o Brasil, tem se transformado. Palavras como transparência, diversidade e inclusão se tornaram frequentes em nosso debate interno e nos sentimos honrados em fazer parte desse processo. O presidente Michel Temer acompanhou a formatura. Aos novos integrantes da carreira, falou sobre o papel dos diplomatas na defesa dos interesses brasileiros. Trata-se com o realismo que não subestima os desafios, estar a serviço dos interesses do Brasil. Trata-se, na verdade, escapando ao dogmatismo, estar a serviço dos valores da sociedade brasileira. E nosso interesse maior é o desenvolvimento do país, a inserção do Brasil no circuito internacional, igualdade de oportunidades. O presidente Michel Temer disse ainda que o Brasil busca uma política externa universalista. Lembrou de avanços regionais na diplomacia do país e falou ainda sobre os desafios no cenário internacional. Nós vivemos, na verdade, convenhamos, tempos de incerteza e de instabilidade. Do conflito na Síria, a atenção na península coreana, só para dar dois exemplos. Os focos de efervescência geopolítica não dão sinais de ceder. Portanto, estes fortíssimos ventos de transformação trazem, sem dúvida, motivos de apreensão. Mas eu devo dizer que são ventos que abrem também outra perspectiva que quero enfatizar aos senhores formandos, a de que a história está sempre em construção. O ministro das Relações Exteriores ressaltou ainda que a diplomacia deve estar a serviço da modernização do país. Nós ganhamos consistência na nossa atuação internacional quando refletimos as preocupações com os direitos humanos, com a democracia e com a sustentabilidade. E fazemos isso porque é isso que espera de nós a sociedade brasileira. O presidente Michel Temer e ministros também entregaram à Ordem do Rio Branco um reconhecimento a personalidades brasileiras e estrangeiras pela atuação em diversas áreas.